aqui pela Kiz FM e vamos pra algumas mensagens pelo nosso WhatsApp onze nove nove oito oito sete quatro três quatro três o senhor Geraldo vai apresentar antes de de mensagem desculpa aí Zé. Claro. O senhor Geraldo vai apresentar o nosso convidado de hoje. Eu vou apresentar. Eu quero ver inclusive a performance do Zé Paulo na glória. Eu quero eu quero inclusive eh ter eu que eu tenho como prova porque a Dilso a Dilso um dia um grande amigo meu a Dilso. Hum. Chegou até a ter um bingo lá em Alphaville mesmo esse meu amigo. E aí meu amigo meu amigo chegou pra mim e falou assim eh o Geraldo vem aqui. Rapaz eu preciso eu preciso fazer aqui eu tenho um filho que eu queria que ele fosse jogador de futebol mas ele não joga muito bem mas ele entende o paixão de futebol que eu queria que cê cê instruísse a esse rapaz. Bom peguei esse menino com quatro cinco anos de idade ensinei tudo que eu sabia de futebol e aí está ele hoje praticamente eu posso até dizer ele nunca jogou né? Nunca jogou mas mas é um entende tudo de futebol quer dizer bate uma bolinha não profissionalmente mas joga uma bolinha e ó e bem provavelmente um possível candidato a presidência do Corinthians eu apresento aos senhores meu praticamente meu filho postiço. Doílio manter o aves. É filho do Adil. Boa noite. Boa noite Doílio. Boa noite, boa noite Zé, Beto, Lélio, todos é um prazer muito grande daqui participando com vocês no Na Geral. E aí? A gente teve a gente teve junto lá no no na na Florida Cup né? Bons tempos a gente nem imaginou que viria a seguir né? Que coisa né? Zé que coisa. E aí? E aí a gente trocou ideia boa lá conversando tava o Ticone perto da gente também trocou ideia e você falou ah não sei se ainda sou candidato vamos ver estamos conversando e aí definiu você é candidato a presidência do Corinthians? Não Zé não não definimos eh as coisas agora indo mais com essa parada né? né? A situação que que vive o país o futebol a gente tem que trabalhar agora bastante pra que que as pessoas né? A saúde em primeiro lugar e que que a gente passe o mais rápido possível por isso então eh essa decisão ficou mais pra frente quando a gente conseguir reunir aí o nosso grupo pra decidir se a gente vai ter um candidato se tiver quem será e se não se vamos apoiar alguém ou simplesmente não teremos. O André O André já todo mundo aí quero abraçar o Duílio e abraçar toda a nação coritiana que tá com nós aí no programa. Os mané tão aí também não para desse Zé Paulo cala a boca. E você vai apoiar o Duílio ou não vai? Ó nós a nós apoia o Duílio. O problema que nós tá passando um momento difícil no futebol e o Duílio cê sabe como é que o Duílio é o Duílio pra convencer ele é e demora pô. Entendeu? Só que as coisas não as coisas não as coisas tem que correr as coisas não tem não tem tempo e não eu quero aproveitar o programa pra vocês tentar fazer a cabeça dele pra nós começar a imprimir os panfretos pô. Eu queria fazer eu queria fazer uma uma pergunta pro Duílio se vocês me permitir apesar de apesar de parmeirista apesar de parmeirista eu 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 converso com poucos corintianos mas e e o e o pai dele eu não posso deixar de abraçar porque são dois grandes amigos eu queria saber ó pra primeiro contar que o Duílio é o Duílio o o o Adilson perdão é é é era presidente do Corinthians na época da democracia não é se eu não tô enganado? Diretor era diretor perdão é palmeirista como é que é? Ele foi vice-presidente de futebol na época. Isso. É vice-presidente é isso mesmo mas era um cara é um cara lembrado até hoje em todas as comemorações do 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 da democracia corintiana por isso que eu tenho confundido com como como presidente aliás eu nem lembro quem era. É um capa preta do Corinthians. Eu quero saber o seguinte você tem a mesma linha de trabalho e de pensamento do 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 Adilson? Ah eu tenho sim eu acho que até pela convivência criação e a gente tem a gente é muito parecido na forma de pensar de de escutar todo mundo e ter uma uma liberdade pra trabalhar temos sim temos sim sou muito parecido com ele em muitas coisas. Então aí vai a pergunta que movimento você faria no Corinthians a hoje parecido com o que teu pai a fez naquela época? Ah acho que hoje o que ele fez naquela época junto com com todos os atletas né muita gente inteligente muita gente importante eu acho que hoje o país o momento né daquele movimento que o país vivia eh proporcionou aquilo né um país que vivia numa ditadura e dentro de um clube de futebol existe uma democracia que isso saiu pra fora né do do Parque São Jorge e e ele costuma dizer que foi né o a contribuição do esporte pra redemocratização do Brasil acho que hoje não não caberia né mas eh eu acho que a forma de trabalhar a forma de de fazer com que todos participem nas decisões acho que isso sim acho que é muito bem-vindo no em todos os setores do futebol também. O você você conhece alguma coisa como é que foi feito conversa com a diretoria? Sim sim eu tenho bastante a gente a gente tem bastante contato com eles desde a época do do presidente Bandeira eh mas eu acho que que não tem foi um grande trabalho sem dúvida nenhuma e o reconhecimento está vindo hoje só com conquista de título né e em outra gestão eh mas acho que futebol também. Oi 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 oi. Peraí. Peraí. A minha primeira aqui é o Frank Fortes um abraço viu Duílio obrigado pela gentileza de nos atender aqui no na geral aqui na quiz FM pela resposta que você deu pro Zé lá na primeira pergunta a questão da candidatura mesmo com esta paralisação com tudo eh pelo cronograma das eleições vocês têm que definir a questão da candidatura até quando? Seria mesmo até o final do mês de maio? Acha que os prazos serão respeitados ou por conta desta paralisação? Até o cronograma da eleição pode ser comprometido ou o estatuto não possibilita isso? Não, eu acho que primeiro por conta da paralisação pode né? Pode até devido a medida provisórias eh editadas pode sim ter alteração em data a gente não sabe o que vai acontecer é um cenário completamente né? Inusitado pra todos não temos previsão de nada então inclusive até a reunião que tava marcada pra aprovação de contas do ano passado já já foi prorrogada e e mesmo tendo prazos ela pode ser ser feita até seis meses depois do prazo de ter vindo a essa medida provisória então as eleições hoje eu meio incógnita eu eu torço né? Pra que o Brasil e o mundo volte o mais rápido possível pra que a gente que as que as questões sejam resolvidas que a saúde aí seja a prioridade de todos mas que isso passe o mais rápido possível e que a gente possa ter vida normal e as eleições no fim do ano mas isso sim pode ser alterado dependendo do que vai acontecer. Roduílio eh agora nesse nesse período aí a gente sabe que teve uma quebra de faturamento né? De de todo mundo da economia em geral não sabemos até onde vai essa esse buraco eh mas vocês já devem tá vivendo isso lá no Corinthians que que o Corinthians tá fazendo vai fazer eh de de prático eh conversar com jogador por jogador questão de 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 planejamento de 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 orçamento de folha de pagamento que 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 é essa parada aí aí e tá representando nesse sentido aí pra vocês. Então Zé a gente já teve algumas eh vamos dizer o o alguns patrocínios né? Que adiaram aí os pagamentos foram congelados né? Eh a televisão também a Rede Globo a última uma volta do campeonato paulista também tá tá esperando né? A volta do campeonato então isso com certeza afeta muito né? Ah não só o Corinthians como todos os clubes e como você colocou todas as outras atividades. Então a gente trabalha eh em cima disso de tentar equacionar fizemos um acordo com com jogadores todos comissão técnica e funcionários de dar as férias agora no mês de abril inicialmente era até dia vinte e prorrogamos até o dia trinta agora de abril e em relação a salários redução isso é uma discussão que a gente ficou de pena volta até pra ver se o cenário teria algum tipo de mudança e o que a gente tem claro é que como alguns clubes já fizeram uma redução de vinte e cinco por cento ou de quinze ou qualquer ela que seja a gente precisa ter uma previsão de orçamento se não até pra cumprir isso fica difícil. Então a gente preferiu não ter esse acordo nesse momento pra que a gente veja um pouco mais pra frente a situação porque fazer um 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 novo acordo e você não conseguir cumprir isso a gente não gostaria de fazer deixa eu fazer uma pergunta pra você que eu sou sociólogo também como seu pai sociólogo sociólogo eu tenho uma pergunta estudantil pra você eu espero que você não se ofenda pelo amor de Deus de forma alguma com a minha pergunta mas eu gostaria que você esclarecer eu sou um estudante tá tá sou um estudante e eu quero entender por que que os clubes abaixam tanto a cabeça pra federação quando na verdade a federação é que deveria abaixar a cabeça pros clubes. Ah não sei se esse momento é assim não eu acho que que tem tido uma boa uma boa eh abertura pros clubes participarem aí das decisões do futebol tanto em São Paulo né que eu posso falar pela Federação Paulista e também com a CBF a gente tem tido aí reuniões semanais às vezes mais de uma por semana por videoconferência com todos os presidentes de clubes de série A B alguns representantes da série C junto com a CBF com o Rogério Cabocco presidente com o conselho nacional de clubes com Walter Feldman então acho que pra pra se se existe uma coisa boa em relação ao futebol isso que tá acontecendo hoje né com com essa situação da pandemia é a união dos clubes enxergo que é um caminho muito bom aí pela frente mas agora eu quero fazer eu eu é o Lélio eu queria fazer uma pergunta pro pro do Hílio eu participo de um grupo no WhatsApp só tem eu de Santista o resto é tudo corintiano tem o pai Mário Góbia a dona Edna o Correda um monte de gente que a gente fica conversando ali aí um dia desse eu falei vou sacar esses corintianos aí botei assim no WhatsApp e aí grupo quem vai ser o candidato do grupo a presidente do Coríntio ninguém respondeu é um grupo de WhatsApp não político né tem de todas as correntes aí é no mesmo mais ou menos mais ou menos é e um Santista também só tem eu Santista porque me convidaram convidaram eu ficar o condom de você o grupo na verdade o Lélio é Santista o Duílio na verdade o Lélio é Santista disfarçado ele é um monte de coisa e não assume é corintiano ele fala que é Santista mas ele é corintiano não é sim senhor é sim senhor e aí ficou ficou aquele o grupo chama apesar de você ninguém respondeu falei ué aí você tá falando agora que não tá definido ainda ou vou definir quando voltar tudo que acabar essa pandemia não não tá realmente Lélio a gente tem o nosso grupo né comandado aí pelo presidente Andrés a gente quer sentar todos né tem um momento certo a gente enxerga que é muito cedo ainda pra eleição né só em novembro então e que tem muito tempo é quase um terço da gestão ainda do Andrés mas quando chegar a hora certa a ideia é essa que a gente converse todos que fazem parte né e que a gente aí resolva se teremos candidatos existe outras pessoas com condições de ser e também se vamos não vamos ter ou se vamos apoiar algum outro isso realmente não tá definido. O Mário Gobi já não se lançou? O Mário Gobi oficialmente que eu que eu tenha conhecimento não mas ele tá num outro grupo hoje né ele tá no no conversando falando pelo movimento Corinthians Grande pela última live que ele fez aí esses dias acho que segunda-feira. Ah não tá mais no grupo de vocês? Não não ele tem falado como um possível candidato da oposição pelo que eu tenho entendido. Ah entendi. É isso aí. Ô Duílio com relação ao futebol acho que ninguém esperava até a paralisação que o Corinthians chegasse a duas rodadas da do final da fase de classificação podendo não se classificar né pra próxima fase do campeonato paulista que eu quero dizer o seguinte é mesmo com essa mudança toda de de estilo de jogo que o Corinthians se propõe a fazer a partir da chegada do Tiago Nunes ninguém imaginava que pudesse ocorrer isso mesmo com espaço curto de tempo. Como é que é essa relação da diretoria com esse trabalho do Tiago Nunes e o que é que vocês esperam? Haverá paciência da diretoria pra que ele possa cumprir o seu trabalho mesmo se houver uma decepção na sequência do campeonato paulista? E qual é a avaliação de hoje que que você tem dele? Tá bom vamos lá é lógico como você colocou foi não foi esperado mesmo nós todos tínhamos com objetivo tá nas finais do paulista ainda temos né porque existem duas rodadas mesmo com toda essa o que a gente costuma deixar claro que a gente sabe né que existe um tempo de adaptação para o treinador novo chega os jogadores que chegaram uma nova comissão que o futebol precisa de tempo ainda mais nesse caso você tá mudando uma forma de jogar né de uma cultura de anos e de forma diferente de jogo quando você um caso do Tiago a forma de jogar é de propor o jogo um jogo de mais intensidade um jogo mais em direção ao gol mais objetivo então é mais difícil ainda porque tem é outro é mais difícil você construir jogadas né você e essa mudança toda ao mesmo tempo mas lógico que o desempenho foi abaixo do que a gente esperava mesmo sabendo que existe essas mudanças mas a gente tem claro né que que futebol depende de tempo e a gente tem que ter paciência no Corinthians a pressão é muito grande sempre foi a qualquer momento mesmo tendo bem e numa situação dessa após uma eliminação da Libertadores né da pré-Libertadores mesmo jogando bem o time com vitória no último jogo aqui no em São Paulo a gente sabe que que é muita decepção para a torcida e que a pressão viria grande agora o trabalho é muito bem feito Zé a gente acompanha o dia a dia ver a evolução do time viu grandes partidas aí nesses doze jogos que fizemos no ano mas também vem jogos muito abaixo é ruim ó do ele para o time de Corinthians é feio porra você vai ficar porra o time de Corinthians é feio porra desculpa 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 eu não sou torcendo agressivo não tô sendo agressivo mas é feio tá faltando alguém nesse time aí tem nós fizemos bons jogos fizemos bons jogos eu acho na minha opinião aí uns quatro cinco bons jogos mas eh temos que melhorar muito como eu tava colocando contratação a gente sempre pensa em melhorar mas não é o momento Corinthians hoje não busca nenhum atleta ainda mais com a situação que vivemos agora né a gente entende que tem muito jogador que chegou que tem que melhorar ainda tem muito pra melhorar com adaptação e que o time todo tem tem condições de render mais do que tá rendendo sem dúvida nenhuma olha eu vou pedir uma coisa pra vocês o seguinte vocês respeitam meu afilhado né mas perguntam essas coisas aqui pelo amor de Deus agora eu quero fazer uma pergunta eu fui o palmeirense quem perguntou não perguntou ele só exclamou aqui ó mas ele tá falando que o time é bom rapaz por favor eu quero fazer uma pergunta para o meu afilhado o Ronaldo o Nazário tinha um projeto grandioso para o Corinthians e logo depois que ele parou o o futebol ele continuou ali você acompanhou isso o que que deu errado por que parou? Ah eu acho que não não parou o Ronaldo é um parceiro um amigo um cara que que conheceu o Corinthians né ele virou um corintiano sempre que preciso a gente consulta a gente se fala uso a experiência dele algumas vezes mas acho que naquela época quando ele parou de jogar ele continuou mais um tempo ali em dois mil e onze enquanto o presidente era o Andres muito mais próximo e depois com a eleição do Mário Gordo ele se afastou um pouco mais porque ele tinha uma ligação de amizade com o Andres então ele tava sempre mais presente eu acho que foi isso mas ele continua sendo aí um corintiano tem o clube dele hoje né na Espanha mas ele é um cara que que sempre que a gente precisa e quer ouvir um pouco a experiência dele tá à disposição pra finalizar da minha parte aqui Zé eu tenho mais uma de ouvinte do Alexandre o nosso auditor ele pergunta o seguinte aqui ó no Instagram cadê a mensagem dele caraca uma pergunta quando Andres Sanches assumiu o Corinthians em dois mil e sete segundo o Alexandre ele falou o seguinte que era possível usar o Barcelona como modelo de gestão e filosofia no Corinthians o Alexandre quer saber se você é corrobora com essa opinião e se você acha que ainda é possível pensar dessa maneira Ah eu acho que a gente tem que sempre pensar grande né pensar no que tem de melhor no mundo acho que o Corinthians é um clube gigante com quase 40 milhões de torcedores e na função que a gente tá hoje o Andres como presidente tem que pensar sempre que o Corinthians pode crescer e não tem limite pra isso mas eu acho que são mundos diferentes né outro país outra cultura outra moeda mas é lógico que tem que tirar muitas lições deles e de outros grandes clubes da Europa como o Liverpool que vem fazendo um grande trabalho nos últimos anos não só de de futebol mas também dentro do fora do campo tá ô Duílio pra mim da minha parte pra encerrar não então então eu eu vou eu vou a desculpa não eu tenho é que que vocês estão imaginando o que que você pensa eu sei que tá tudo muito definido ainda mas vocês já tiveram aí reuniões com Federação Paulista eh devem tá pensando nisso o que que vocês estão imaginando como volta como como que você acha que tem que se dar essa volta eh vocês deram mais dez dias de férias é isso? Isso até dia 30 de abril. Como como vai ser esse cuidado de reapresentação esse cuidado de preparação e como que você imagina que o futebol vai reiniciar já que pelas nossas contas aqui tem muito torneio pra pouca data não vai caber todo esse ano o que que você pensa sobre tudo isso? Então Zé a gente tem tem conversado muito né entre os clubes como eu coloquei e aqui internamente também com Joaquim Grava com o doutor Ivar Grava fazendo os protocolos de uma possível volta aí aos treinos e depois aos jogos eu assim em relação a data eu não consigo enxergar ainda nem nem prever né? A gente escuta aí as notícias todo dia as coisas estão piorando o pico da pandemia deve ser aí em maio então eh e acompanhando aí os outros países no mundo né? Onde começou antes a gente vê que que pode ser que a coisa vá muito longe ainda então é muito difícil de prever data em relação a volta eu imagino que já tem que voltar pelo que a gente acompanha aí até nos outros países que estão pensando um pouco mais à frente mas que ainda não voltaram é de um futebol sem público por um bom tempo e com muitos cuidados aí entre os atletas pra evitar contaminação as pessoas todas que que trabalham né nesse ambiente então acho que vai ser uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado a ver em relação aos campeonatos eh como foram dadas férias agora né? A gente passa não tem obrigação das férias no fim do ano então se a gente conseguir aí passar rapidamente por isso porque da pandemia por logo né? Que a gente comece a voltar eu acho que a gente ainda tem um tempo pra até o início do mês de janeiro que possa concluir os campeonatos que estão pendentes acho que seria possível mas com muito sacrifício muitos jogos mas é o que os clubes pretendem hoje é conseguir cumprir tudo desde que tenha tempo hábil e fazendo um esforço muito grande mesmo que esse tempo seja pequeno Ô Duílio deixa eu fazer mais uma pergunta que é o seguinte politicamente né? O presidente tem que um grupo pra se eleger presidente do Corinthians E aí depois que você elege tem que fatiar Ah eu vou dar a base pro fulano vou dar a bócia pra ciclano Isso aí não tem que acabar no futebol não Duílio? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que não tem que ser por aí Eu acho que tem que ser por competência Mas isso existe Eu acho que muitas pessoas falam aí que o clube tem que ser profissional tem que se profissionalizar É importante dizer que o Corinthians em todos os setores ele tem seus diretores estatutários mas também tem profissionais abaixo Hoje já é assim o clube desde a eleição do André da primeira lá em 2007 Mas eu acho que sim Eu acho que também tem que ser tem que existir mais união né? Dentro do Corinthians pro bem do clube né? Eu acho que esse é um caminho que todos possam participar da forma que eles tenham aí com sugestões alguns que tenham alguma característica que possa ser usada Eu acho que todos tem que participar disso Eu acho que o Corinthians tem que se unir mais internamente pra que ele cresça né? Eu acho que um grande problema do Corinthians é esse Essa desunião fora do campo e as notícias que saem muita fake news muitas histórias aí eu acho que a gente devia estar mais juntos em prol do Corinthians e que todos trabalhassem a favor né? Que isso atrapalha muito a imagem do clube Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria Eu vou Eu vou Ô Duílio Eu quero que você entenda o seguinte O nosso papel aqui é claro que é alegria mas a nós dá umas umas burdoada também Entendeu? Você sabe que o nosso negócio aqui é alegria brincadeira mas nunca a pessoa ao cargo que ela está no momento tá? Então o dia que você for presidente você vai ouvir nós falar mais de você que a gente é é assim Mas eu não tenho problema com isso Não, não E o Língua de Sacatrapa E o Língua de Sacatrapa que é o Zé Paulo nem sou eu Mas é o seguinte eu vou fazer uma pergunta simples pra você Você já deve ter jogado bola na sua vida você jogou bola você só não jogou profissionalmente Joguei Você jogou lá no Corinthians várias vezes que eu vi você moleque lá jogando Joguei Agora eu pergunto o seguinte quando era você que escolheu o time quem que você escolhia? Ah sempre os melhores Porra, então é o seguinte Duílio Desculpa o seu técnico é ruim pra caramba meu Porra, era isso que eu queria saber Desculpa Não, é a pessoa Eu tô falando Ele como técnico pra mim, desculpa Porque o time do Corinthians é sofrível E o Curitão é um eleico gigantesco Cuida do Palmeiras, velho Ah, mas não é Essa era a discussão com o Zé Paulo Ele mesmo falou Escolhi os melhores Vai melhorar Vai melhorar Você vai ver que eu escolhi os melhores ali pra que você podia estar com a gente Vai ser o melhor Vai melhorar Ô Duílio Quando você tá ouvindo a gente que a gente falou uma coisa Você fica bravo? Não, Zé Não fico Algumas vezes eu fico Ô Lélia, desculpa Eu fico Não, às vezes eu escuto algumas informações que não 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 são de fontes que vocês recebem e tal que muitas vezes não é o que tem o que aconteceu lá dentro Então isso sim me incomoda mas eu tô acostumado já com isso né Muitos anos no futebol eu sei que O Andréis reclama muito disso com a gente O problema é o seguinte Existe muito hoje infelizmente muitos interesses de empresários muitas vezes jogadores da impressão que vocês ganham dinheiro de outras pessoas Ô Duílio muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Nageral da Kiz FM sucesso pra você brigadão viu Duílio Obrigado a vocês foi um prazer grande e espero que a gente esteja junto aí o mais breve possível Um abraço Um abraço Obrigado Bom Nageral aqui da Kiz FM que a volta daqui a pouquinho Dá o tempo aí